Dragon Ball Spark in Zero se tornou um dos meus jogos favoritos, tanto que eu gravo ele quase todos os dias aqui do canal. Mas, galera, eu sou muito noob, então eu vou chamar um amigo meu pra me ajudar num treinamento, pra ficar mais forte e aprender a jogar. Mas o que eu não esperava, galera, é que durante esse treinamento, o meu amigo veio pra me trollar e detonar comigo. Mas é óbvio que vai ter a vingança, né, galera? Não é assim que as coisas ficam. Beleza, Tereba, então é pra montar um time tranquilo, né? Não, é, mas eu vou montar um time tranquilo pra testar os bonecos e tudo. Eu não testei os ruins ainda, mano. Não demorou. É só pra eu fazer um teste, tá ligado, antes de gravar, que eu quero gravar um evoluindo. Mas como eu ainda tô meio ruim nas batalhas, eu acho que vai ser bom chamar você pra treinar, mano. Não, pode ir paga, você ia chamar a pessoa certa, irmão. Chamei a pessoa certa? Te amou, mano. Não tem outra pessoa melhor que eu pra chamar. Ou tem? Beleza, então. Não, não sei. Montei aqui o meu time. Então, beleza. Eu tô montando o meu aqui, velho. Relaxa. Não, demorou. Monta seu time aí. Vai dar bom, vai dar bom. Pronto, montei, coisão. Montei. Bora que bora, mano. Bora que bora, velho. Não, demorou. Quero ver, mano. Partida de treino aqui. Aquele treininho básico Dragon Ball Spark in Zero. E, mano, vou falar pra você. Eu acho que eu tô melhorando, hein. Quero ver, velho. Eu tô precisando treinar defesa, entendeu? Por isso que eu peguei esse aqui. Tá, pro instinto? Não, é porque eu tô precisando treinar defesa, tá ligado? Ah, pode ir pra... Eu acho que vai me ajudar bastante. Demorou, demorou, então. Vou com a videozinha aqui, de cria. Meu... Meu Deus. Mano, mas esse extinto aí, mano, é o meu maior pesadelo da ranqueada, tá? Papo reto, mano? Ele e o Godita Super Saiyan 4, mano, são os personagens que eu mais perco. O Godita Super Saiyan 4? Nossa, mano. Que fita, velho. Então, Tereba... Tá, só aquele treininho aí, ó. Caraca, você viu o extinto já em ação? Não. Beleza? Não? Eu vi? O seu extinto ativou, mano. Opa. Ah. Ai. Tá, esse daqui eu sempre perco, mano. O bom é que aqui vai dar pra treinar. Ih, eu ganhei! Ah, velho. Você não falou... Oxi. Tá roubando. Aonde eu tô roubando, mano? Tá roubando. Ô, o extinto! Você viu o extinto? Ai. Ih, toma. Nossa, ô, mas o extinto é muito apelão, né, mano? Olha a vida. Eu já bati um monte e isso aí tá com a vida inteira. Eu tomei quase nada de tapa e olha a minha vida. Opa. Ah, mano. Sei lá. Sei que espécie de boneco aí também. Beleza. Vambora. Ai, você entrou no modo Spark, mano. Nossa, o modo Spark aqui do Goku agora... Nossa! Oxi, tipo... Por que eu tô, tipo, muito forte? Bah, porque você tá de Spark, né? Defendi. Defendi, boa. Boa. Agora vai ser minha vez. Será que você consegue defender? Óbvio. Tô pertinho. Oxi! Tô pertinho. Não deu tempo. Tô muito perto. Ah, entendi. Beleza. Beleza. Instinto contra o Vidéo, né, mano? Beleza. Eu tô livre. Coririnha agora. Tá, eu vou trocar de boneco também. Trocou? Que isso, Gojeta! Não, é pra treinar, né? Nossa, que treino é esse, mano? Beleza, vambora, então. Ué, é pra treinar ataque. Ah, então você pegou esse pra treinar. Um era pra treinar defesa e outro era pra treinar ataque, né? É. Oxi. Nossa, ó, esse daqui é... Nossa, é muito forte. É difícil, né, mano? Conseguir defender desse bicho, né? Difícil pra mim. Por que é difícil pra você? Olha isso. Esse é louco. Tem um ataque com um moleco desse, véi? Ele é muito apelão, véi. É apelão que pode chorar, Coise. Tá. Ó o curirinha aí, ó. Cacetando aqui esse bicho. Nossa, o problema é quando ele pega as costas, né? Olha a vida do curirinha, parça. Nossa. Cacetando nada aí, não, parça. Caraca, que absurdo, véi. Nossa, mano. Demorou, trelo. Foi que nem, mano, sei lá, véi, o que foi, mano. Agora vai vir aqui. Só sei que não foi o outro. O Tranks, mano. O Tranks é cria, tá? Ahn. Nossa, mas olha isso, mano. Tá, você achou que ia usar poderzinho em mim, né? Eu não. Tipo, por que você achou isso? Ah, mano, porque você não esconde, véi. Olha o jeito que o cara veio treinar, mano. Mano, eu tô treinando, mano, com os bonecos, véi. Tem que ser, tipo, véi, tem que saber, tipo, que é meu treino. Tipo, der. Não, demorou. Deixa eu trocar de boneco aqui. Você vai trocar de boneco? Qual vai vir agora? Que é outro? Ó, esse é do Z, pra não dizer que eu tô apelando. Tá bom. Não, demorou. É do mesmo nível do Tranks criança. Ele é do mesmo nível do Tranks criança? No anime sim. O que você falou isso, mano? Não sei no jogo. Beleza. Tá. Opa. Beleza. Viu? Tô falando que é do mesmo nível. Vambora, então. Tá, eu vou tentar... Nossa, aqui já era pra mim. Nossa, já acabou com o Tranks, mano. O Tranks quase não apanhou, véi. Já acabou com a vida. Tá, o Goku GT, então. Vambora. O que é esse o Goku GT? Tô aqui, ó. Atrás de você. Nossa, você deve ver. Olha aí, Flod. É, você falou? Ah, pode ter, mano. Beleza. Tá, o Goku GT aqui já é um pouco mais apelão, véi. Vamos? É, sim. Tá vendo como você é ladrão? Você apela o Goku GT contra mim, mano. Mano, olha o personagem que você tá. É isso aí mesmo, véi. Tô te treinando mesmo, porque eu sabia que você é o maior trapaceiro aí, mano. Eu sou o trapaceiro? Aham. Por que eu sou o trapaceiro? Você pegou o Goku GT, parceiro. Mano, olha o personagem que você tá e eu sou o trapaceiro. Mas eu sabia que você ia saber isso. Calma. Que você ia fazer isso comigo. De usar o Goku GT? É. Aí você pegou um monte de Godita. Não só Godita. Medito também. É. Mano, Travis, daqui não é um treino? Eu tô treinando, mano. Mas, tipo, eu sabia que você é trapacear. Eu tô trapaceando? Mano, eu tô pegando na sua cara, Tereba. Olha o time que você... Oxe, parceiro. Mano, olha o time que você montou contra mim, véi. Ladrãozinho, ladrãozinho. Eu sou ladrãozinho. Tem que aceitar por 10 vezes, véi. Não, demorou. Toma. Beleza. Vamos. Toma. Ai. Tem um pequenininho aí, pequenininho aí, ó. Tô achando que é o quê? Nossa, olha isso, mano. Já vai acabar com a minha vida, já. Opa. Achou que ia. Ai. O quê? Beleza. Opa. Não. Toma. Ah, eu achei que você ia tomar rasteira, mano. Opa. Beleza. Certeza que depois que eu tenho a minha mão, eu tenho o personagem mais forte ainda, véi. Você não mostrou o seu mais forte ainda? Eu tô no meu último já. Esse é o seu último? Esse é meu... Claro que esse é o meu último. Opa. Beleza. Vai. Ah. Boa. Nossa, olha que personagem absurdo, véi. Por quê? Eu tô achando bem... Tipo, bem equilibrado. Olha a minha vida. Tá achando equilibrado? É. Beleza, Tereba. Fácil. Fácil. Mano, isso daqui não era um treino, mano? Treina mais, mano. Treina mais. Mano, você não é do meu nível, mano. Você não é do meu nível, mano. Treina mais um pouquinho que você tá precisando, véi. Você é muito ruim, mano. Nossa. Você vai ficar me xingando aqui agora. É, é. Vou ficar xingando. Falou. Nossa, por que você tá fazendo isso? Ele saiu da carro, rapaziada. Mano, que otário, véi. Era pra ser um treino, ele pegou o time mó apelão, me xingou e saiu fora. Demorou, rapaziada. Demorou, mano. Ele acha que ele veio me trollar e ia me xingar e vai ficar assim? Ah, não vai. Não vai. Bom, como o Tereba ganhou de mim usando personagens muito apelão e não cumpriu a palavra dele de jogar com personagens fracos pra treinar, eu vou ter que me vingar. E pra me vingar, eu vou jogar algumas partidas ranqueadas online. Rapaziada, encontrei aqui uma partida ranqueada online. O cara já tá com o Goku. Ele é rank D3, então ele é dois ranks abaixo do meu. Eu acho que vai ser ótimo pra treinar antes de enfrentar o Tereba. Ó, vambora então, rapaziada. Vai começar... Ui! Mano, meu controle logo bugou por algum motivo, galera. Mano, ele só tá defendendo. Acho que meu controle parou de pegar, galera. Nossa, meu controle... No meio da partida parou, galera. Caraca. Tá. Liguei aqui o controle. Tá. Tô apertando aqui, tô apertando aqui o controle. Nossa, galera. Meu controle parou no meio da partida, mano. Tá. Agora foi. Caraca, eu fiquei em um round... Mano, perdi um personagem à toa porque eu perdi meu controle, galera. Meu controle não tava pegando. Vai, agora... Eu vou ter que tentar recuperar esse round aqui, galera. Opa. Tá. Vamos usar esse... Ele não vai deixar eu usar isso daqui? Beleza. Vou mandar ele pra longe. E usa. Tá, galera. Ai, perdi a videl, mano. Por conta do meu controle, galera. Meu controle só parou do nada, mano. Tá. Tô com o Mestre Kami, pelo menos. Tá. Entrei no Spark. Opa. Vamos. Tá, galera. Vai, Mestre Kami. Ai. Nossa, ele me arremessou pra longe. Meu modo Spark só gastando, galera. O Mestre Kami não ruxa, mano. Nossa, o Mestre Kami não ruxou, galera, enquanto eu tava no Spark, mano. Opa. Vamos usar aqui mais de... É, boa. E vambora, galera. Tá. Ele tá no Spark. Então, tem que tomar muito cuidado pra não tomar ataque, galera. Ai, ele me agarrou. Beleza. Ah, isso que eu não queria, hein, galera. Tomar isso, hein. E eu tomei, hein, galera. Acho que eu vou perder o Mestre Kami também, mano. Boa, não perdi o Mestre Kami. Beleza. Mas eu vou perder o Mestre Kami agora, né, galera. Mano, pra eu virar isso daqui, mano, eu perdi dois personagens. Ele não perdeu nenhum. Vai ser o... Ele entrou no Spark de novo. Beleza. Vai ter que... Vamos. Boa, consegui quebrar aqui o ataque dele. Vamos. Beleza. Vamos. Tá, galera. Vamos usar... Vambora. Ele entrou no Spark de novo, cara. Opa. Tá, agora eu acho que não vai pegar, hein. Agora eu acho que não vai pegar, galera. Beleza, consegui desviar. Boa. Tá, levei o Goku dele, galera. Já vou tentar me transformar em Super Saiyajin. E já achei aqui... Ele tá contra o Goku. Opa. Beleza. Vambora, galera. Tá. Tá, tô conseguindo bater aqui bastante com o Tranks, galera. Carrega um pouco. E já vambora. Beleza. Consegui quebrar. Tá tentando... Me puxar aí, mano. Opa. Tá, galera. Eu vou ter que mandar ele pra longe, mano. E trocar... Trocar esse Tranks aqui, galera. Tá, dá pra trocar? Dá. Deu pra trocar. Vambora, Goten. Tá. Tá, galera. Eu acho que ele só vai ter mais um personagem que vai ser, talvez, outro Goku, mano. Vambora. Beleza. Opa. Nossa, mas esse Goku dele aqui é mais apelão que o outro, hein. Ele usou teletransporte. Beleza. Vamos. Ai, não. Não, galera. Eu fiz caquinha, mano. Tá, vambora. Vambora. Vai dar certo, pelo menos. Caraca, eu voltei pro Tranks sem querer, véi. Vou fazer a fusão. Vambora. Só que eu não sei se a minha vida da fusão... Ah, tá boa a vida da fusão, galera. O que ele vai fazer? Virou God? Ele virou God, hein. Beleza, então, rapaziada. Vamos tentar... Opa. Ai. Caraca, mano. Beleza. E? Vamos. Tá, se ele tomar S, ele perde o Goku, galera. Perdeu o Goku. Perfeito. E já vou virar o Super Saiyajin 3. Eu não sei o que que tá por vir. Tá, o que que veio agora? Tá, e ele virou o Gohan agora, galera. Já vou entrar no modo Spark. Tá, e eu tenho que achar ele. Achei. Opa. Vamos. Vamos. Vai, vou pegar, galera. Vou pegar. Vou pegar no meu Ultimate. Peguei. É, não tem como desviar, mano. Tá, esse daqui vai dar uma boa salvada, galera. Beleza, vambora. Esse do Gotenks aqui, mano, é sacanagem, mano. Fazer brincar de vôlei. Contra a pessoa que você tá lutando, ele ainda pede ajuda do Piccolo. Nossa, a vida dele ficou bem debilitada, galera. Mas eu também tô sem... Vamos. Ai. Ah, ele vai virar o Super Saiyan 1. Cara, mas eu acho que pra esse Gohan não vai dar não, hein, galera. Vamos. É, esse Gohan aqui, galera. Já era. Ele tem mais um ainda? Ah, agora é o último, galera. Tá com o Mestre Kami. Não, o Mr. Satã. Pior ainda que o Mestre Kami. Tá, tem que achar ele. Tá, galera. Cadê ele? Achei. E vamos usar mais um aqui, galera. Vambora. Nossa, mano. Vou acabar com a vida aqui do Mestre Kami, velho. Tomou aqui mais um. E é isso, galera. Nossa, olha a vidinha que ele ficou, galera. Já era. Consegui vencer, mano. Caraca, venci, galera. E olha que eu fiquei, mano. Perdi um personagem sem lutar. Porque o meu controle tinha parado de pegar, mano. Cara, eu acho que agora que eu já joguei algumas batalhas online, dá pra eu lutar contra o Tereba, hein. Eu acho que dá. Meu parceiro Tereba, você falou que era pra eu treinar, certo? É, mano. Tava precisando mesmo. Oxi, se eu pôr pra você cinco, pai. É, eu joguei três ranqueadas aqui online. Consegui vencer duas e perdi uma. E agora que eu treinei... Você acha que vai estar pronto? Mano, não sei, cara. Vamos, Dani. É uma piada, velho. Eu sou uma piada? Personagem tranquilo, né? Personagem de boa. Não, vou pegar o boneco aqui pra te enregaçar, mano. Você é o boneco pra te enregaçar. Eu já vou funcionando aqui, mano. Demorou, mano. Vou ter que montar um time bem rápido. Ai, chorou, não. Ah, você tá falando que eu tô chorando? É. Você não percebeu ainda? Tá bom, mano. Tá bom, cara. Mano, eu só tô com medo de não dar tempo de eu escolher meus personagens. Mas eu acho que vai dar tempo sim, velho. Ah, já começou, mano. Não, já escolhi dois. Esse cara não cansa, mano. Não cansa, mano. Ah, escolhi o errado. Nossa, Tereba. Escolhi um personagem errado, mano. Tá. Mano, eu não tô conseguindo montar o time que eu queria, mas não tem problema não, mano. Tá. Vamos pegar esse daqui agora. Calma aí. Beleza. Eu tenho cinco segundos pra escolher só mais um personagem. Cinco segundos? Beleza, escolhi, mano. Tô com o meu time feito, Tereba. Peguei aqui o meu time, mano. Não tá o time que eu queria, mas vambora. Ah, meu time tá pronto aqui, pai. Meu time tá pronto. Meu time tá bom. Eu gosto do meu time. É que eu escolhi um Gohan errado. Eu queria estar usando o Gohan místico, só que eu peguei outro Gohan, tá ligado? Ah, entendi, entendi, entendi. Não, mas vambora, vambora, Tereba. Vamos, vambora. Agora é a hora, malandro. Quero ver qual vai ser seu primeiro personagem. Eita! Goku Super Saiyan 3? É. Pra lembrar, né, do tempo na primeira luta do Bills. Tá demorou, então. Vambora. É isso, então, Tereba. Vambora. Vamos. Beleza. Vamos. Vai. Boa. Oxi. Oxi. Vai. Oxi o quê? Não, nada aqui. Opa. Ah, eu tenho que aprender a fazer essa pisadinha, mano. Poxa, você usa o teletransporte, né? Ah, é. Tá. Sou o Goku, né? Oi, meu nome é Goku. Opa. Não sabe nem desviar disso. Pelo amor de Deus. Mano, tá difícil, velho. Tá precisando treinar mesmo. Beleza. Tenho certeza que foi o suficiente? Mano, acho que sim, mano. Beleza, vambora. Opa. Tá, vambora. Oxi, como que... Beleza. Ih, vambora. É isso. Não, não, não. Poder do Billsinho. Não, 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 não. Será que pega? Não, 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 não. Será que pega? Pegou, hein? Acho que eu vou levar o Goku. Nevei o Goku. Eu quero ver o que vai vir agora, Tereba. Não, nós estamos no primeiro personagem, parceiro. Tá, te achei. Vamos. Vai. Vamos. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui, né? O quê? Beleza. Ah, se você não sabe, eu não vou falar. Vambora. Ah, eu usei o poder errado. Opa. Vamos. Vai. Boa. Nossa, que moleque OP, mano. O Builder, né? Vamos. Opa. Eu não vou deixar você... Ai. Se dar bem com isso. Beleza. Ah, vai pegar, hein? Vai pegar, hein, Tereba. Tá muito longe pra você desviar, mano. Calma, eu acho que eu usei o meu poder, velho. Você acha? Vou defender. Vai sim, vai sim. Já arranquei dois. Tá. Vamos. Qual é agora o seu personagem? Agora acabou a brincadeira. Ah, acabou mesmo? Então vai. Vai ficar ativando o modo Spark aí, mano. Vai ficar ativando o modo Spark, mano. É, você tá chorando? Vai ficar ativando o modo Spark, mano. Você tá chorando? Mano, vira ovo, mano. Luta como um guerreiro Sayajin, mano. Eu não sou Sayajin. Mas não foi a primeira que você pegou os personagens muito apelão? Beleza? Ah, pegar o personagem apelão é uma coisa. Agora fica, tipo... Boa. Fazendo o mesmo movimento é outra, velho. Eu tô fazendo o mesmo movimento? É. Beleza. Qual a minha vida já, mano? Mano, é porque é o Bios, né, velho? O Bios é apelão demais, mano. Beleza. Qual vai ser o seu próximo? Tijera. Tijera pra você, mano. Tijera pra você, mano. Opa. Ai. Beleza. Beleza. Boa. Beleza, vambora. Vai. Vai. Cai de novo aí. Opa. Tá achando que eu sou burro, é? Por quê? Tá achando que eu sou burro, é, irmão? Por quê? Tá achando que você vai conseguir me derrubar? Ai. Ah, já ativou o modo Spark, né? Opa. Cinema. Mano. Olha o cinema aí, ó. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha o cinema aí, ó. Será que o Bios vai levar todo o seu time? Mano, você também fica fazendo só a mesma coisa, velho. Não, pra mim você tá chorando, Tereba. Eu tô chorando? Olha lá, olha lá. Já perdeu o burro. Mano, eu vou gravar isso daqui. Eu vou postar no meu canal, irmão. Você vai ver, velho. Vai postar no seu canal? Mano, isso daqui tá absurdo. Beleza. Opa. Você vai levar o Bios agora, ó. Levou o Bios. Agora você tá feado. Eu vou ter herdado. Você tem quantos personagens aí? Tem mais dois, né? Mais dois? Esse e mais um. Beleza. Sinto, Goku. Vai. Opa. Beleza. Vamos. Boa. Tá, mas seu personagem tá apelão, tá? É, o seu nem... Não tá também, não. Tá um pouquinho. Vamos. Deixa eu levantar, parça. Beleza. Ai, caiu no counter. Ah, boa. Agora as coisas vão mudar. Toma. Calma. Toma. Beleza. Vamos. Opa. Como você faz essa rasteira? Você gostou da rasteira? Gostei. Vai, me manda pra longe aí. Não vai ativar esse modo Spark, não. Você acha que eu não vou? Eu não acho, eu tenho certeza. Ai. Opa. Ah, só porque eu falei, então. Beleza. Não, não inventa. Não inventa. Opa. Não vai ativar essa merda. Não, o Spark já tá ativo. Agora. O esquema vai ser se eu... Se eu vou conseguir fazer isso, né? Ah, eu acho que você já tá defendendo. Boa. Beleza. Ainda bem que você é bem nobizinho. Eu sou nobizinho, Terela? É. Beleza. Pelo amor de... Vamos. Vamos. Beleza. Opa. E aí, Terela? Acho que você vai perder... Você vai perder seu personagem aí, mano. Ixi, Terela. Você perdeu só pra dois personagens? De cinco? O que você teve que falar? Eu deixei. Você deixou? Eu deixei. Eu deixei, eu deixei. Eu deixei, eu deixei. Você tava me chamando de noob até agora? Eu fui treinar e montei um time pra bater no seu time. Você foi noob. Ah, pelo amor de Deus, parceiro. Olha os bonecos que você pega, mano. O Bios levou quatro personagens em seu, mano. Fica roubando, fica roubando aí, colocando os poderes, todos os mesmos poderes, mano. Vai na luta, vai no choco, parceiro. Pra mim é choro, Terela. Isso é choro. Isso daí que você aprendia nunca mais, mano. Olha lá, que até quitou. É pra você aprender a nunca mais ganhar isso. Demorou, Terela, demorou. Bom, rapaziada, é isso, mano. O cara não quis me humilhar, o cara não quis me trollar pegando o personagem apelão. Peguei o Bios e acabou com a brincadeira desse cara, mano. É Bios nele. Isso daí é pra aprender a nunca mais, mano. A ser arrogante com seus amigos, mano. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Ele mereceu essa vingança. Tomou a vingança. E ainda quitou, mano. Ai, ai, o Teremin é osso.